Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um Rotina do Trader. E ó pessoal, eu vou mostrar uma operação para vocês hoje e eu acho o seguinte, cara, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Sempre no day trade, em investimentos, em qualquer coisa, a gente presta atenção em todos os detalhes, tá? A virada de chave está nos detalhes, tá? Quando a gente, como se fosse uma obra de arte, tá? A gente admira e observa os detalhes para aprender, tá bom pessoal? Observe os detalhes e segue o vídeo aí. Lembrando que nesse vídeo aí, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para calcular o risco retorno de uma operação, num ponto ali de contratendência, com risco dele voltar para uma consolidação ainda. Mas é uma região muito difícil de você tomar decisão. Só que você tem que tomar a decisão de proteger e aceitar a perda. No caso, eu entrei em uma operação, já estava com 14 mil reais e segue o vídeo aí, entenda. Ela não é uma boa operação, mas é para vocês entenderem quando vocês entram pesado, o risco que vocês estão correndo, tá? Às vezes as pessoas não sabem o risco que estão tomando na bolsa e é por isso que perdem e ficam chateadas. Observe esses detalhes. Vamos num tradezinho pesadinho aqui? Vou gravar aqui um tradezinho pesadinho aqui para vocês, tá? Para vocês verem qual que é desse trade aqui, ó. Escalpezão. Vou deixar armado aqui para pegar um tradezinho fracionado, entra mais pesado, sai fracionado. Vou deixar gravando, hein? Ixi, está começando a chover de novo. Começando a chover de novo. Vamos ver aqui se vai dar para fazer ou vai ter essa chuva aí mesmo. Mas vou esperar aqui. Cinco minutos, tá, pessoal? Estão cinco minutos aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Cinco minutos. Tá? Estou aqui aguardando. Isso aqui é trade de outro scalper. Raiz, tá? Gravando aí para vocês. Raizão mesmo. Tradezão raiz. Raiz. E vamos ver o que que rola aí. Espero que é ser um trade rápido, né? Um trade bem rápido, tá? Por quê? Porque se ele não continuar rompendo, caindo, ele vai fazer o teste ali, né? Se ele não continua rompendo e caindo, ele faz o teste e já me dá uma grana legal. E bem rapidinho. Ah, é o stop, né? O ponto de stop. Em vez de eu ir contra o preço, eu vou a favor do preço. Tá? Num ponto de consolidação, onde o preço vai buscar o stop. E aí, acaba buscando a liquidez ali, né? E acaba me dando dinheiro. Faço para mim entrar, faço para mim sair. A gente não tem que só procurar entrada. Tem que procurar uma entrada e uma saída, né? Sempre assim. Quando a gente vai fazer um trade, pensa em tudo. Pensa e aguarda, né? Detalhe. O horário agora é 3h27. 3h27 da tarde. 3h27. A galera não gosta de operar à tarde, né? O pessoal não é muito favorável operar à tarde. Tem os prós e os contras, né? Tem que ser muito técnico, né? Para operar à tarde. Não adianta ser tapeiro. Ser tapeiro operando à tarde, só toma porrada na cabeça. Tá? Você tem que olhar bastante coisinha aí. Bastante detalhe. O setupzinho não encaixa muito à tarde, não. Você vai ficar, não vai ter paciência e aí acaba tomando ferro. O cara não tem paciência e toma um ferro lascado. Tá, pessoal? É assim que faz, que acontece geralmente, né? O cara não tem paciência, aí ele toma um pau feio, feio mesmo. É, querendo aplicar setup, né? Quando vai querer aplicar setup. Aí a gente espera aí, né? Ele pega a nossa ordem, dá uma testadinha para trás. Tá? Aí ele vai terminar de estopar ali, para cima ali. Né? Termina de estopar, termina de buscar umas ordens. Tá? E paga a gente. Tá, pessoal? Lembrando que eu estou bem pesadinho aí, né? Estou bem pesadinho aí. E aí qualquer oscilaçãozinha, às vezes as pessoas sentem, dá um sustinho, né? O pessoal tem um, dá um sustinho aí na turma. Quando tá, tá bem pesado assim. E é o primeiro teste. Aí ele dá essa testada, dá essa segurada. Tá? E a gente tem a paciência aí de, de esperar ele vir e, e dar o dinheiro para a gente. É isso aqui que as pessoas não entendem, né? É, não entendem se você quer entrar pesado e você não entende essa oscilação. Na, no simulador você, tudo bem. Você faz, você faz bonitinho e tal. Aí na real você não faz. Na conta real você, você não, não espera, não, não entra, não sabe o que está fazendo. Se assusta. Tá? Então é, tem que entender isso aí, tá pessoal? Entender que você entrou, o mercado, o mercado às vezes dá essa testada, dá essa puxada para baixo. E aí você tem que tomar decisão, tá? Cabe a você tomar decisão e detalhe. Agora eu posso deixar, me dar mais dinheiro aqui, ó. Agora eu posso deixar, me dar mais dinheiro aqui agora. Tá? E começou a chuva. E começou a chuva, pessoal. Começou a chuva aqui agora. Tomara que não caia a internet aí, mas tudo bem. Vamos ficar na operação aí. Tomara que não caia a internet. É assim, tá pessoal? Aí você aguarda, você espera. O mercado te força a sair. Lembra que você está pesado, tá? Como a gente já fez 14 mil reais. Fala, eu vou arriscar aí, ó. Eu posso arriscar uns 2, 3 mil reais. Para mim pegar mais uns 2 mil reais, às vezes ali. Tá bom? Mil reais que seja. Tá? Então assim, é um ponto difícil. A tarde tem esses problemas, né? Tem esses pontos. Ah, é difícil. Não paga. Não sei quem puxa para trás. Mas é técnico. Você tem que ser técnico. Entender os pontos. Entender o que você está fazendo. E aguardar o trade acontecer. Isso que é a dificuldade das pessoas entenderem. Tá? Quer, às vezes, entrar no melhor ponto. Está operando à tarde. Vai querer executar setup. Aí o setup não vai dar certo. Por quê? Porque você vai querer virar a mão. E vira aqui, vira ali. Quando viu você que fez 5, 10 mil, você joga, além dos seus 5 mil fora, você joga mais uns 10 fora. Tá? Então assim, é isso que a gente fala com vocês, questiona aí para vocês não... Tomar cuidado com isso aí, tá? Tomar muito cuidado com o setup. Tomar cuidado com essas coisas aí. Tá bom, pessoal? Tomar muito cuidado com isso aí. Olha lá. Ele busca o fundo. Tá? Arriscar uns 3, 4 mil. Tá? Vou arriscar uns 3, 4 mil. Para mim pegar um pouco ali para cima. Tá? É assim que é. Só que eu posso arriscar e pegar mais dinheiro agora, né? Já que ele me segurou aqui, ó. Eu posso arriscar e buscar mais dinheiro aqui, ó. Aí eu vou querer mais dinheiro. Tá? Já que ele... Já que ele puxou lá e me fez eu arriscar mais, eu vou buscar mais dinheiro. E é isso que a gente tem que aprender. Entender que o mercado vai fazer isso com você. Tá? Lembrando que abaixo desse ponto é stop. Tá? Abaixo desse ponto aqui é stop. Tá? E a gente... A gente devia tomar stop. Mas como eu estou pesado e eu me propus a andar até esse fundo aqui negativo, eu calculei aqui mais ou menos 3, 4 mil reais. O que eu vou arriscar, né? O que eu vou arriscar, 3, 4 mil reais. Mas pra mim, vindo o meu alvo. Detalhe, meu alvo pode vir aqui, ó. Tá? Meu alvo, se eu segurar bem ele aqui, ele pode vir aqui. Tá bom? Então a gente agora só aguarda o preço vindo nossos alvos. É isso que você começa a entender. Tá? É por isso que você não pode alavancar sem entender o que você vai fazer. Tá? Sem nexo do que você vai fazer. Porque numa dessa aí você tá com uma conta pequena e você acaba jogando o seu dinheiro fora. Você acaba jogando o que você ganhou fora por impulso, por susto. Tá? Por susto, por impulso, por não entender o que você tá fazendo. Aí você é estopado. Aí o mercado volta e te dá dinheiro. Tá? Simplesmente por você não entender o que tá acontecendo no mercado. Tá? Simplesmente por não entender mesmo o que tá acontecendo no mercado. Tá bom, pessoal? Vou deixar isso aqui pra rotina do trader. Esse tradezinho alavancado aqui. Pra vir na prática. Mostrar pra vocês na prática aí que... O que é você trabalhar alavancado e saber os riscos dessa alavancagem. Entender a paciência também de se operar assim e tal. Pra vocês entenderem tudo isso aí. E agora vem a paciência, né? De deixar o ganho entrar. Aí você fala assim... Ah, eu clico e o mercado vem contra eu. Mas é normal acontecer isso, pessoal. É normal. Isso aí é... É... Faz parte. É... Você não tá sozinho no mercado. O mercado... A região é de disputa. Então a gente quer pegar um ponto de confirmação. Mas ele testa primeiro. Ele dá aquela testada primeiro. E aí depois... Tem a galera que a hora que ele estica ali pra baixo. Ele vende. Tá? Vende. Ali embaixo. Aí o mercado volta a stopar esse cara. E acaba dando liquidez pra quem tá no contra, né? Ou... A galera entra comprada forte ali pra... Pra realizar mais um pouco em cima. Pra buscar mais contratos lá em cima. E acaba dando dinheiro também pra gente. Tá lembrando que ele tá fraco aí. Nesse ponto. Mercado bem fraco aí nesse ponto. E a gente tá bem pra frente, né? A gente tá com... Bem pra frente. Podendo arriscar... É um quarto aí. Um terço mais ou menos do que a gente ganhou. Tá? Que é o que eu tô me propondo a... A usar aqui. Um terço do que eu... Um terço... Ou metade aí do que eu ganhei. Chuva, hein, pessoal? Bastante chuva aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Muita chuva. Ai, tomara que não caia a internet aqui. Tomara que não caia a internet aí. Eu vou mostrar desde o começo a operação pra vocês. Tá? Vou deixar pro rotina do trader aqui. Desde o começo pra vocês entenderem o que que é... O que que é uma operação na parte da tarde. Uma operação feita no contra tendência. Num topo. Tá? Com o mercado ainda com a... Tendência de alta. Querendo dar queda, mas ainda em tendência de alta. Ainda podendo testar topo lá. Testar esses pontos aqui. Tá? Ainda podendo testar esses pontos aqui. Inclusive, eu posso até melhorar aqui, ó. Deixar meu alvo aqui, ó. Tá? Deixar meu alvo aqui em cima. Tá? E sair só lá. Eu deixo rolando aí pra vocês verem. Vou deixar rolando aí. Deixa o preço trabalhar um pouco aí. Aí, pessoal. Ele tá voltando aqui. Ó. Ó o barulho de chuva. Desculpa que eu tô... Eu tô ilhado aqui, cara. Eu tô ilhado, ilhado mesmo aqui. Vocês desculpem o barulho de chuva aí. Nesse Rotina do Trader. Mas é a rotina do Trader, né? É... Fazer o quê, né, pessoal? Choveu. Tá chovendo. Tá... É época de chuva mesmo. E não tem o que fazer. E aqui eu tô esperando aí, ó. Assumir... Perder 3 a 4 mil reais. Ele chegou lá no limite. Chegou no limite e tá voltando aí. Tá voltando aí. Vamos ver se ele retorna e a gente vai com ele. Tá bom? É... Lembrando que é leitura, né? Do... A gente tenta ler o melhor possível o mercado. Vai ver se ele vai passar desse... Desse ponto aqui, ó. A gente vai ver se ele passa desse ponto aqui. Essa região aqui. Não passou dessa região, a gente sai no 0 a 0. Se ele passar dessa região, a gente tenta buscar lá em cima. Tá? Simples assim. Aí a gente vai na paciência, hein? Na paciência e na tranquilidade aí pra... Pra pegar mais um pouquinho de dinheiro. Sempre assim, pessoal. Sempre dessa forma. E não tem outro jeito, hein, pessoal? Não tem outro jeito. É calcular antes, tá? O que você faz antes? Você calcula o volume de contrato seu, no tamanho do que você quer andar negativo. E aí você vai calcular os seus ganhos aqui, se vale a pena pra você ou não. Você assumir aquele risco pra você pegar aquele dinheiro. Lembrando que hoje eu já fiz 14 mil reais na continha. Eu falei assim, ah, eu vou arriscar 4 mil reais pra ver se eu pego mais uns 2, 3 mil reais pra cá. Ou às vezes até um pouco mais, tá? É isso que eu me propus a fazer aqui nessa operação. Tá bom? E aí eu espero. Aí eu aguardo pacientemente o meu trade acontecer. Lembrando que agora, quase 4 horas da tarde. E aí é onde o pessoal acha difícil o mercado e tal. Que na verdade ele é mais técnico, né? Não é que é difícil. Ele é mais técnico. E às vezes o pessoal que fala, ah, é difícil, é só leitura. Não. A gente analisa bem e opera bem. A gente analisa bem pra operar bem, tá? Esse negócio de setup não é comigo, tá, pessoal? Esse negócio de setup, tantos pontinhos pra cá, tantos pontinhos pra lá e você não comigo, não. A gente tem que analisar bem o mercado pra gente extrair o máximo possível dele, tá? Já que você tá entrando no risco, você tem que entender bem ele aí pra extrair o que dá dele legal, tá? Não ficar fazendo trade ruim. E aguardar, né? E aguardar ele dar o dinheiro aqui. Tem que esperar, né? Quando você pensa que não, ele vai lá e paga a gente, tá? Sempre assim. Sempre dessa forma. Eu fico aguardando. Esses 10 contratos primeiro aqui, eu podia pegar um ponto a mais deles, né? Eu podia pegar um pontinho a mais aí. Mas eu vou ficar aguardando aí, tá, pessoal? Vamos aguardar. Duvido que vai ficar um vídeo meio longo, né? Essa coisa daí eu vou colocando suas partes principais aí, tá? Não vou ajustar a posição, não vou fazer nada de nada, é só um trade assim, ou estopo, ou eu vou ganhar, tá? Ou eu estopo no ponto que eu tenho que estopar, perdendo agora o que eu tenho que perder, ou eu vou ganhar tudo, tá bom? É desse jeito aí que eu vou fazer esse trade aí, pra vocês verem. E é isso que eu vou mostrar pra vocês no presencial. Esses pontos, como você vai fazer, como você vai ter paciência. Quando fazer esses pontos, quando executar uma estratégia, tá? Pra você fazer bem certinho aí, ó. Seguir bem legal as estratégias. Tá bom? Aí começa a operar com mais serenidade, né, pessoal? Começa a operar com mais serenidade, com mais tranquilidade. Aí o negócio fica mais legal. Aí você vai fazer um trade mais lucrativo, um trade entendendo o que você tá fazendo. Lembrando que se você tivesse com cinco contratos, ele estaria andando negativo R$400, tá? Pra você mais ou menos ganhar os R$400, R$500 aí também. Às vezes R$300, tá? Então é olhar a proporção, né? Eu tô fazendo um trade alavancado pra vocês entenderem, às vezes, os erros. As pessoas, às vezes, pra entender os erros, tá? E não cometê-los. Vou disponibilizar também. Acho que eu ia disponibilizar só pro pessoal do Membros, estratégia day trade, né? Que eu ia mostrar umas noções de alavancagem. Mas aí eu faço outra live explicando o porquê. Vou fazer essa live aqui, esse, no YouTube, pra galera. E depois eu vou explicar os detalhes técnicos dessas operações aí pra vocês. Tá bom? Aí a gente aguarda agora ele vir. Dá nosso dinheiro aí. Aí ele vem, vem pagando, ó. Vem dando nosso dinheiro. E a gente vai embolsando mais uma grana, tá vendo? Já vai embolsando mais uma grana aí. Ó lá. Aí ele chegou no ponto que a gente pega aqui, ó. Bate um pouquinho mais. Dá uma protegidinha aqui, ó. Não perde mais. Se ele esticar, a gente vai. Se não, o ideal é que ele esticasse de uma vez aí e ultrapassasse esse ponto de 78. Se ele não romper de uma vez pra cima, ele vai tirar a gente ali embaixo, tá? O ideal agora é ele romper e esticar de uma vez, tá? Pra ficar legal pra gente. Pra ficar um trade bem legal. Porque muita gente entrou vendida aí. E a gente entra seguindo o preço. Só que nessa... Se ele oscilar um pouco, ele tira a gente do trade. Tá, pessoal? E é isso mesmo. Arrisquei 4 mil pra ganhar mil. Ou pra ganhar uns 2, 3 se ele romper. Tá? É isso mesmo, tá, pessoal? Você tá disposto a fazer isso? É isso que quando você entrar no trade, tem que calcular. Você tem que calcular a região que você tá e o que você vai fazer. É isso que falta em vocês, traders. Que estão começando. Vocês não sabem calcular o risco, tá? Aí você se desespera, estopa a operação e não sai positivo. Tá bom? Mostrando ao vivo aqui, porque... Às vezes é... Mostrando ao vivo, assim, tá gravado aqui, mas... Pra dar uma noção pra vocês, né? Do que é a operação, o que você deveria fazer. Como você deveria proteger isso tudo. Tá? Pra não cometer erros operacionais. Tá? E se ele desenvolver, maravilha. Se ele der aquela desenvolvida boa, maravilha. Ele rompendo aí pra cima, ele vai embora, tá, pessoal? Se ele romper esse ponto, ele vai embora, vai embora. Vai de uma vez lá no 89, tá? Se ele tem que romper forte aí. Tem que passar o 81 aí, a gente fica mais tranquilo. Se não, ele vai tirar a gente ali, testar mais uma vez pra baixo. Aí acabou o nosso dia aí. Aí a gente não vai mais operar ele mais hoje, não. Tá difícil, mas tem que esperar. Tá protegido, não perde mais nada. Tá protegido, não perde mais nada. Tá bom, pessoal? Lembra disso. Se ele te tirar, é uma pena. Porque você quer ganhar um a mais aí. Pra mim, renda extra é isso aí, ó. Você já fez a grana e você faz uma renda extra. Só assim pra mim que é renda extra, tá, pessoal? Agora ficar tirando migalha de mercado aí pra mim. Por isso que eu acho que vocês têm que aprender primeiro, tá? E, ó, quem for no presencial aí, que for entrar no grupo aí das pré-inscrições, só quem vai mesmo, tá, pessoal? As vagas estão limitadas. A hora que a gente abrir ali, é perigoso esgotar bem rápido mesmo. Vagas limitadas porque não tem, o lugar é fixo, né? A gente não consegue aumentar o local, tá? Então é vagas limitadas, já tá o local certo. Tá? Vocês desculpem aí se não vai dar pra atender todo mundo. Tá? A gente vai trocando ideia lá no grupo lá e ver qual solução aí pra galera poder participar também. Olha lá, pessoal. Ainda não tirou. Se ele continuar rompendo, a gente vai com ele. Olha lá. Continuou rompendo, a gente vai embora com ele, tá? Se não, ele vem e tira a gente. Lembrando que a paciência é a dádiva do negócio, né? Paciência aí que ajuda, né? Uh, tchau. Acabou o trade. Ó, acabou pegando os R$730. Ah, mas podia ter pegado R$15. Ah, eu queria pegar R$1.000. Queria pegar R$1.000, peguei só R$730. Tá bom? Esse é o perigo da alavancagem. Essa conta eu mostrei pra vocês. Isso que as pessoas não entendem. Não entendem quanto ele vai andar negativo até ele te positivar. E o risco de você ficar numa operação que tá em tendência de baixa agora. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma operação que está em tendência de baixa. Tá? Deixa eu passar a linha de tendência aqui, ó. Ó. Você está numa tendência de baixa e você tá querendo fazer compra. Ele não ultrapassou o ponto, ele faz o quê? Ele rompe este fundo e ele confirma uma queda. Então, toma muito cuidado, tá, pessoal? Ele testou aqui, não passou. Você às vezes fica na empolgação achando que ele vai lá e ele não rompe. Então, você pode deixar ele vir aqui mais uma vez trabalhar na zona de proteção. A hora que ele passar aqui e romper a linha de tendência, a gente busca com ele. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Entenda o perigo da alavancagem. Isso pode matar você no trade, tá? Você vai ver o negócio andar bem negativo e você vai se assustar. Isso quando você... Isso eu tava positivo. Se eu tivesse negativo, eu estaria 4 mil do meu capital pra trás, tá? Então, tome muito cuidado no que vocês vão fazer. Espero que vocês entendam o recado e espero que vocês entendam aí como que é uma operação. Não é uma operação normal da gente fazer, mas é uma operação pra vocês entenderem os perigos, as tomadas de decisão. Tá bom? Valeu, pessoal. Compartilha aí. Tamo junto. Não quebre no day trade. Aprenda primeiro. E tem conteúdo gratuito pra vocês, pra quem é inscrito no canal. E aproveite aí o presencial. A gente não sabe se vai ter um lockdown, não. Eu tô me esforçando pra ajudar o máximo possível aí que vocês estão pedindo pra gente. Tá bom? Um abraço. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.